Oi, pessoal! Vão aprender a música Tartaruga e o Lobo? Então, eu convidei meu amigo Júlio, que toca piano e canta lá no coral da palavra cantada, e ele vai fazer a melodia da música e eu vou fazer os acordes de acompanhamento. Vamos lá? Como toda tartaruga Leva minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger o inimigo E quando um lobo bem bobo Vem todo e aparece e quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga Me deixe entrar Dona tartaruga Eu só quero conversar Dona tartaruga Abra logo essa porta Abra logo essa porta Que eu quero entrar Deixa de ser dobro, Lobo Cê não me engana, não Vá embora, seu Lobo Cê é aqui, não entra, não Deixa de lorota Cê não quer conversar Deixa de lorota O Lobo quer me jantar E quando uma adeja Não quer e 브�industrie E aí E aí Legenda Adriana Zanotto